Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uns replantes lá no meu jardim, porque eu não estou nada satisfeita com o meu jardim Muitas plantinhas gente, queimaram, cozinharam, devido a neve que caiu aqui, muito forte a neve, foi horrível Então mesmo cobrindo as plantas com plástico, eu cobri como eu pude, né? Mesmo assim elas cozinharam bastante, sapecaram, teve plantas que eu perdi, perdi muita planta que ficava no jardim E eu estou muito aborrecida com isso, porque eu gostava tanto de sentar ali na área da casa, ficar olhando para as minhas plantas para frente da casa E agora eu olho e está tudo assim, tudo morto, está tudo muito feio, eu não estou gostando Então eu vou fazer umas manutenções ali, tá? Tenho muita coisa para fazer, mas eu vou fazer um pouquinho por vez, vai ter bastante conteúdo aí para o canal E eu peço que vocês me acompanhem, porque tudo que eu for fazer aqui, gente, eu não vou fazer nada sem a companhia de vocês, tá? Fiquem aí, me acompanhem E para você que não me conhece, que está chegando agora no canal, eu sou a Ciane Monte, aí do canal Flores do Meu Jardim Gente, assim ó, eu peguei esse vaso dessa equeveria que eu já mostrei para vocês no vídeo das equeverias Assim eu destranco a estufa também, né? E eu quero plantar, eu não vou tirar a haste floral por enquanto, porque está cheio de florzinhas E os beija-flores vêm direto aqui E aqueles outros passarinhos que eu não sei o nome Daí eu quero plantar aqui, ó Porque aqui, nesses vasos, tinha umas orelhas de elefante Vocês sabem que depois da floração elas morrem, né? As calanchoi luciai Elas morreram Aí ficou só os bebezinhos E a raiz, bem grandona Daí eu tirei Plantei nos outros vasinhos Coloquei lá no berçário Então, para não ficar aqui sem nada, porque estava feio Eu vou plantar essa aqui, que está com uma cor maravilhosa Vou plantar essa outra equeveria que eu não sei a identificação Ela é bem vermelhona, eu acho que é uma híbrida Vou plantar aquela ali Que é a Big Green Também não vou tirar a ácido floral dela por enquanto Então, estavam tudo na estufa, enfiado lá Assim vai destrancar também, né? E olha, aí tem um, dois, três, quatro Desses, acho que é cano de concreto, acho que é Que eu fiz vaso Então, são quatro que eu vou plantar Aqui já tem essa equeveria Que ela pegou também um pouco, sapecou ao redor, ó Uma pouca coisa Mas ela vai se recuperar, vai ficar bonita E aqui, eu tenho essas flores, gente Olha, que coisa mais linda essas flores Tem amarela, laranjada Tem cor de uva Tem várias cores Como ela é uma flor do ano todo Eu vou plantar ela, então Naquele cisne ali, tá? Porque no cisne também tinha uma suculenta Eu tinha a Mona Lisa ali Eu tive que tirar porque ela estava cozinhando também com a hijada, tá? E daí, essa flor aqui, que ela é uma flor bem resistente Que ela aguenta o ano todo E eu gosto de flor assim, que aguenta Então, eu vou plantar essa flor no cisne E o que mais? E aqui tem uma outra Que eu decapitei Essa aqui é a Laurence Equeveria Laurence, ó Ela tá gigante Cheia de ácido floral Que eu também não tirei ainda Só que eu decapitei Porque ela tá muito pesada, ó Ela tava caindo no vaso E eu fiz um corte E deixei o pedaço do caule lá no vaso E vou plantar essa parte aqui, então Em um desses outros vasos de concreto aqui, tá? Vai ficar bem bonita O que mais? A terra já tá misturada É aquele substrato que vocês já sabem Que eu coloco carvão Esterco de galinha Casca de arroz Carbonizado E é uma terrinha, gente Que eu ganhei Bem preta, ó Bem preta Pense na terra maravilhosa pra me plantar E vou colocar também lá no cisne Pra fazer a drenagem Um pouco de isopor picado E um pouquinho de carvão, tá? Então me acompanhem E vão ver como é que vai ficar aí Os meus vasos E um pouco de isopor picado 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aqui encontrou e trouxe pra casa e perguntou se eu queria ocupar ele sabe que pra tudo a gente dá um jeito né aqui então tem essa outra que é a equeveria laurence eu decapitei ela mas a gente está numa fase da lua bem boa pra elas crescerem e criar raiz e ela está cheia de ácidos florais é uma planta muito gigante e ficou bem bonita eu queria plantar só os gigantes aqui mesmo deu bem como eu queria porque daí aqui do lado tem essa outra vermelha minha filha está me molhando tem essa outra vermelhona e também acho linda aqui já tinha essa híbrida e aqui a big green que eu acho maravilhosa está com uma cor bem bonita também finalizando o vídeo gente como vocês devem ter reparado percebido comecei o vídeo com uma roupa de malha e acabei fazendo depois o replante com uma roupa de verão mas é porque realmente esquentou o sol está batendo aqui na frente e está bastante calor né e mexer com plantas aquece o corpo é muito bom pra alma da gente pro coração porque deixa a gente bem feliz eu gostei bastante das minhas novas plantas dos meus replantes porque estava tudo muito feio antes eu espero que você que assistiu tenha gostado se gostou deixa aquele like pra mim se inscreva também no canal se ainda não forem inscritos me sigam também lá no meu instagram tá ok muito obrigada gratidão a todos e até o próximo vídeo se deus nosso senhor quiser